Para começar a comparação, o iPhone 16 Plus é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura, com peso de 199 gramas. Por sua vez, o iPhone 16 Pro Max também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido. Mas com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 227 gramas. Na parte da frente, o iPhone 16 Plus tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 16 Pro Max, temos display infinito de 6,9 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 16 Plus, tem somente a câmera principal dupla de 48 e de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 16 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 48 e de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 16 Plus foi lançado com sistema iOS 18 e processador Exa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 16 Pro Max também veio com iOS 18 e processador Exa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 16 Plus chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o iPhone 16 Pro Max também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 4.674, o iPhone 16 Plus tem armazenamento de 128, ou 256, ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. No outro lado, o iPhone 16 Pro Max conta com bateria 4.685 e com armazenamento de 256, ou 512 GB, ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 16 Plus são o controle da câmera na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 16 Plus pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 16 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!